Como o Vida Atual sempre traz muitas novidades pra todos vocês, a gente não poderia deixar de te mostrar a mais nova loja que acaba de desembarcar em Ourinhos. Pois é, uma loja tanto pras meninas quanto pros meninos, mas o forte é dos meninos. É a Mr. Kit, gente. E eu estou aqui com o Guilherme, que é o gerente da Mr. Kit aqui em Ourinhos, que ele vai contar pra vocês todas as novidades que vocês trouxeram pra Ourinhos. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom. Seja muito bem-vindo a Ourinhos, muito sucesso pra você, pro Ronaldo, pra Jennifer, aí que vocês tenham a nossa cidade como mais um Porto Seguro, viu? Muito obrigado, a gente vai ficar esperando aí a Ourinhos já receber de Portas Abertas, o pessoal é bem receptivo. Que legal, que bacana. Bom, vamos mostrar as coisas que vocês têm aqui pro pessoal. Vamos falar dos meninos primeiro, né? O que vocês trouxeram na moda masculina? Bom, a moda masculina, ela vai a partir das camisas polas, camisetas, camisas estampadas, até as camisas de alfaiataria. Legal, e vocês também têm uma linha bem grande de gravatas, vocês têm ternos também, né? Isso, o costume já é uma tradição da Mr. Kit, já é um produto de alta qualidade, já desde 1986 já vem atuando no mercado e todo ano renovando com a moda atual, né? Que tá aí as tendências do momento. Legal, e eu também tô vendo que vocês têm uma linha de perfumes da Mr. Kit, né? Tanto masculinos quanto femininos. Isso, a gente tem dois produtos aqui, dois perfumes, o masculino e o feminino, né? O masculino já tem aí um tempo já no mercado e o feminino é a Modus Moselle, que é um perfume novo, que tá vendendo super bem agora, porque o cheiro é excelente. Ah, eu sei, porque eu já senti o cheirinho dele, gente, é muito gostoso. Um toque muito feminino desse perfume, né? Isso, ele é bem feminino, ele é uma exclusividade mesmo da Mr. Kit. Legal. E olha só, pra vocês terem uma ideia, né, da moda masculina e da moda feminina, o Guilherme tá inteirinho de Mr. Kit, todo lindo, com essa camisa azul. Aliás, o nosso jornalista, o Tiago, que veio te entrevistar ontem, ele tava comigo igual, não tava? Tava sim, ele veio aqui uns dias antes, já deixou a dele reservada. Legal. E aí eu usei ela hoje também. Nossa, mas ficou bem bacana. Linda, viu, Tiago, a tua escolha aqui na Mr. Kit. E essa bata que eu estou usando, meninas, gostaram? Também é Mr. Kit. Olha que linda, né? Nesse azul turquesa, eu achei ela simplesmente maravilhosa. Tô muito querendo comprar essa aqui também, porque eu já comprei uma outra, que é aquela ali, que tem toda a manga linda, gente. É maravilhosa e fica belíssima no corpo. Vocês não imaginam, viu, mulherada? Bom, agora vamos falar de presentes. Vamos dar uma direcionada pros presentes, porque tá chegando o Natal, né, e as pessoas querem presentear. E a gente, quando presenteia, sempre quer dar o melhor pra quem a gente ama. Você tem camisetas aqui num preço maravilhoso, não é, Guilherme? Isso, a gente tem camisetas a partir de R$59,90, as básicas, estampadas, as novas, que são as estampas da coleção nova. Então, temos camisetas a partir de R$59,90. Certo. E tem camisa polo também, você tem, né? Temos camisa polo, agora com o novo logo da Mr. Kit, né, com cinco, seis cores diferentes, tá? Todos os tamanhos, desde P até GG e extra G. Certo. E agora estamos com algumas cores novas, tem a branca com o logo laranja, temos a preta com o logo azul. Vem conferir que tá bem bacana as camisas polo. Também tem os jeans, você tem muito jeans aqui, não é, Guilherme? Isso, temos algumas séries de jeans aqui diferenciados, né, com as lavagens um pouco diferenciadas também, que já é uma tendência do momento e já é atual, que vai pra 2014, né, o pessoal vai usar em 2014 e elas agora. Legal, já tudo lançamento em 2014. Tudo lançamento em 2014, você pode conferir aqui que vai tá atual mesmo, vai tá em 2014. Completamente vestido em 2014. Bom, gente, vocês viram um pouquinho só do que a Mr. Kit tem pra te oferecer. E olha, se o Guilherme por um acaso não estiver, você vai ser atendido por uma dessas meninas linas que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Elas que vão estar aqui pra te atender. Como são o nome delas, os nomes de todas elas? Tem a Gabi, a Bianca e a Aline, né? As três que ficam aqui, né? São as três que ficam aqui, nossa equipe tá super treinada pra receber de vocês, como sempre recebeu a Mr. Kit em qualquer lugar do Brasil. Perfeito. E pra quem está nos assistindo, Guilherme, quem quiser vir aqui pra vir aqui mesmo, o endereço e o telefone? Rua Cardoso Ribeiro, 473. Telefone 3026-3303. Pois é, Mr. Kit agora em Ourinhos. Venha você conferir. Seu presente de Natal tá garantidíssimo, viu? Música Música Música